Fala galera, o Rossock trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui jogando The Triceratops em uma épica família. A gente está procurando alimento e também água, vamos ver se a gente encontra alguma coisa. Este aqui, da cor mais verdinha e azulada, é o líder do nosso grupo. A gente está seguindo ele aqui, as ordens dele. Nós temos um filhotinho também que está nos acompanhando e talvez brevemente a gente consiga outros filhotes e talvez encontrar outros Triceratops por aí, vamos lá. Agora há pouco a gente escutou um Teresina que gritou agora e também alguns Uta Raptors. Pode ser que esses Uta sejam algum problema, querem atacar o nosso filhotinho, não sei. Então vamos ficar aí com os olhos bem atentos. O Teresina está ameaçando e gritando aqui do lado, pode ser que os Uta estejam lá tentando pegar o filhote dele. Não sei. Vamos apenas seguir aqui e procurar comida, eu até vou usar o meu faro, vamos lá. Vamos botar o nosso nariz, como sempre, para trabalhar. Até me enrolei aqui agora para falar. Vamos botar aqui o meu nariz, tomara que não esteja entupido. O nariz funcionou? Funcionou. Aqui na frente tem comida, bora lá. Ali também tem uma grande, aliás. Aqui do lado tem uma. Não, mas eu vou aqui. Vamos lá, vamos correr. Será que eu preciso comer? Vamos comer, vamos comer, vamos comer. Aí, ó. Opa! Escutei alguma coisa aqui para o lado. Eu acho que foi o estego. Não tenho certeza. Ó o filhotinho vindo comer aqui. Come aí, filhotinho, vou deixar para ti. Vou ficar protegendo ele. Acho que já acabou. É, já acabou. Aqui do lado tem mais um, ó. Vem, filhote. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Deixa ele na frente. Porque ele precisa comer. O filhote tem a prioridade, né? Não podemos comer tudo, senão ele vai acabar morrendo no meio do caminho. É claro. Peraí que é aqui no meio, ó. Deixa eu me enfiar aqui. Opa, cheguei. Vamos comer. Ele está comendo ali, ó. Acho que tem uma outra planta aqui do lado. O bom é que isso aqui está bem escondido. Então, caso passar algum carnívoro, ele não vai enxergar a gente. Nem o filhote. Estamos no meio do mato. Peraí que está enchendo. Só deixar 100%. A gente sai. Pronto, 100%. Todo mundo aqui da nossa família já se alimentou também. Mas eu acho que eles ainda estão com fome. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se tem alguma coisa em volta. Algum carnívoro? Aparentemente, não. Beleza, vamos voltar aqui. Ali estão eles. Bora lá. Opa, estou correndo. Não me deixo para trás. Eles estão ficando para trás junto com o filhote. Vamos correr aqui. Nossa, quase quebrei a perna. Eita, eu subi numa pedra ali. Aí, ó. Cheguei. Bora. Para onde a gente vai? Peraí. Eu acho que está faltando... Eu acho que está faltando um Triceratops. Tinha mais um? Ali está ele, ó. Sabia. Não me falha, hein, galera. Cara, isso aí... Eu sei decora o número. Sabia que faltava alguém. Vamos lá. Agora que está todo mundo reunido, vamos procurar comida e alimento a mais. Na verdade, a gente precisa procurar água para se hidratar. Porque é o que mais a gente está precisando. Comida a gente já comeu. Então, eu acho que os outros também não precisam. Então, vamos procurar uma aguinha aí para a gente se hidratar. Vamos mandar uma amizade aqui, ó. Bora, 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 bora. Vamos descer para a gente se hidratar. Aí, ó. Eles estão vindo comigo. Caraca, olha essas árvores sinistras. Olha aqui. Dá medo, né? Não. Aqui também tem comida. Aqui seria um bom lugar para a gente ficar. Tem água e comida ao redor? Seria interessante, né? Vamos correr aqui, ó. Tentar chegar o mais rápido possível para tomar água já de uma vez. Aí, ó. Perfeito. Vamos lá. Vamos tomar água. E também olhar ao redor. Opa! Chegou o filhote de tirar o Anossauro Rex aqui. Vou dar uma ameaçada nele. Só para ele sair de perto do filhote. Vai para lá. Vai para lá. Aí, ó. Ele foi para lá. Beleza. É que a gente está com um filhote aqui, então... Eu sei que esse T-Rex não vai dar dano, né? Mas só para mostrar o que é que manda mesmo. Olha, ele ficou ali em cima da pedra. Beleza. Olha ali, ó. Está bem camufladinho, né? Está para lá. Não se aproxima. Mostrar o que é que manda para ele. Beleza. Vamos deitar aqui. O outro chegando perto ali, ó. Está expulsando. Foi para cima mesmo. Não quer nem saber. Olha, deu uma corridinha no filhote. Se bem que a gente tem que vir para cá mesmo, eu não sei onde o líder quer nos levar. Talvez tenha algum local ali na frente que a gente possa fazer ninho até ou encontrar outros Triceratops de repente, não sei. Vamos continuar a nossa caminhada. Opa! Está chegando perto do filhote. Vai para lá. Aí, ó. Deu um corridão, né? Só para ele se ligar. Esse filhote de T-Rex está meio docioso, menino. Olha ele, ó. Andando junto com a gente, achando que está de boa. A gente já ameaçou, ele não sai. Ele senta ali, fica observando. Tá, vamos continuar aqui. Eu acho que o nosso filhote até elimina ele, se a gente deixar. Esse T-Rex está bem... Eu acho que ele é um T-Rex que ficou perdido da família, não sei. Aí acabou, né, se perdendo mesmo de fato. Está aqui procurando alguém. E o Teresina? Só gritando. Alguém está ameaçando mesmo a família dele. Bom, vamos continuar a nossa migração. Parece que chegou um Uta. Vou ameaçar ele aqui. Ele está meio longe lá, ó. Aliás, mas vai que ele começa a chegar perto do nosso filhote, né? Então, já vamos ameaçar desde aqui. Também tinha alguns Ceratossauros que passaram de relance. Foi muito rápido lá no fundo. Pode ser que esses Ceratos também queiram pegar o nosso filhote. Mas eu duvido muito já que todo mundo aqui é grande. Todo mundo aqui é adulto. E ninguém vai querer encarar a gente. É bem difícil sobreviver a uma manada ou uma grande família de Triceratops. Ainda mais adultos, né? Então. Mas, claro que vamos ficar com os olhos abertos ainda. Vamos subir e vir para cá, ó. Vamos lá. Tem um laguinho ali na frente. Eu acho que vai ser um lugar bom para a gente. Venham. Eu sei que eu não sou o líder, mas eu sei onde está o lago. Então, é bom me seguir. Vem, galerinha. Vamos lá. Opa, o que eles estão olhando para cá? Será que tem... Tem algum dinossauro aqui? Deixa eu ver. Está ficando de noite, então. Isso aqui vai favorecer... Favorecer... Parecer aquele dinossauro, né? O... O dinofauro. Vai favorecer aqui os carnívoros na casa. Dois mil anos depois. Depois de um longo período de tempo, a gente já fez um ninho aqui em cima. Até temos um filhotinho, ó. Que é da mesma cor da fêmea. Olha que bonitinho aqui, ó. Vai se proteger agora. Isso. Está entrando no meio do ninho. Ai, olha ali que bonitinho, galera. Sério. Que bonitinho. E o pessoal agora vai ficar de prontidão. Já que temos um ninho aqui, então a gente tem que defender, claro, proteger o filhote. Também tem outro ovinho. Tem alguns que estão patrulhando aqui em volta. Como, por exemplo, aquele outro que estava aqui junto com nós e também o líder, né? Aquele mais verdão, meio azul. Meio verde escuro, na verdade. Bom, a galera está aqui em volta. Eu acho que está meio alvoroço. Porque parece que tem algum predador aqui. Sei lá. Olha o filhote ali. Vamos levar ele, ó. Vem, filhote. É ela, na verdade. Na verdade, eu não sei se é fêmea ou macho. Ou vai passar aqui no meio, ó. Vamos levar. Vem, filhotinho. Fica aqui junto. Olha que bonito, galera. Sério. Está indo aí em direção ao ninho. Eu acho que vai tomar água, na verdade. Não, vai se esconder aqui. Não, vai tomar água. Meio indecisa. Olha, vamos levar. É da mesma cor da fêmea, aliás. Eita. Será que tem alguma coisa ali? Cuida aí, filhote. O que ele está gritando aqui? Será que tem algo para cá? Não sei. Sei lá. Bom, a fêmea ali está levando... Eita, eita, eita. Deu uma lagadinha básica agora. Bom, a fêmea está ali levando o filhotinho para tomar água. Ou a filhotinha. Não sei se é fêmea ou macho. E a gente já vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Eu só queria mostrar para vocês aqui a gente chegando no ninho. Aqui a gente fazendo o ninho. E também toda aquela marcha até chegar na área dos ninhos aqui em cima. Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like e também o seu comentário. E principalmente ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Um grande abraço a todos. Valeu. Até mais. Tchau. Fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho